Clientes e amigos da Sigma, a dica de hoje é como fazer uma transmissão ao vivo no YouTube. Como criar um evento ao vivo no YouTube. Eu estou aqui usando uma estação Blackmagic com a placa Monarch HD. Mas o procedimento vale para a TriCaster, vale para qualquer equipamento que faça transmissão ao vivo para o YouTube. É simples, a gente vai começar de um canal, de um usuário no Gmail. E vamos criar em alguns passinhos um evento ao vivo até a linha de comando que é o principal. E como que a gente consegue dar start nesse evento ao vivo. A gente está fazendo esse vídeo justamente para ir ao encontro das necessidades de alguns clientes que tem nos consultado sobre como colocar esses eventos no YouTube. Tá bom? Vamos lá, é muito simples. Vem comigo. O procedimento é muito simples. Você tem que ter uma conta no Gmail. Aqui eu já estou logado no Google. Está aqui. Criei uma conta. Eu tenho um e-mail no Gmail. Tá? E... Estou na minha conta. Aí, simplesmente, eu vou para o YouTube. Tá, ó. YouTube. Ele aproveita essa logagem. Você vai acessar aqui, meu canal. Esse layout, ele costuma mudar um pouco, com uma certa frequência. Mas, o procedimento não foge disso. Você vai em meu canal, gerenciador de vídeos. Vem transmissão ao vivo. Aí, você vai criar aqui em eventos. Tá? Novo evento ao vivo. Muito simples. Tá? Aqui, as informações básicas. Será assim, ó. Como criar o nome do teu evento, né? Uma transmissão. Ou, um... Como criar um evento ao vivo no YouTube. Tá? Descrição. Se ele é público. Se ele é não listado. Ninguém vai conseguir achá-lo, né? Pelo nome. Ou se ele é privado. Só se você passar o link. A pessoa vai conseguir passar o link e cadastrar essa pessoa. Você vai determinar quem que vai poder assistir. Eu vou, simplesmente, criar como público. Tá? E, novamente, aqui, ó. Criar evento. Tá? Aliás, antes de criar evento aqui, eu posso entrar aqui em configurações avançadas. Tá? Tem algumas coisas que a gente pode ativar. Bate-papo. Bloquear mensagens de spam. Tem algumas coisas interessantes aqui, ó. Como categoria. Eu vou colocar aqui como ciência e tecnologia. Ou melhor, como educação. Tá? Permitir que os espectadores contribuam com títulos, descrições, legendas. Algumas coisas que você pode habilitar ou desabilitar, ó. Como transmissão em 360 graus, caso você esteja utilizando aí uma câmera apropriada. Então, vamos lá, de novo, criar evento. E estamos próximos, gente. É muito tranquilo, ó. Depois que você deu criar evento, você vai vir aqui, ó. Processamento. Selecionar uma taxa de bits. Eu vou sugerir para esse evento aqui. É um que eu... A taxa que eu uso vai entre 1.500 a 4.000. Eu sempre uso isso aqui quando faço transmissões, principalmente no Tricaster. Porque o Tricaster, ele streama somente em 720p. Então, a gente já manda para ele numa configuração. Claro que a tua internet tem que estar com um upload que permita isso. Tá? Então, eu vou selecionar aqui entre 1.500 e 720p. E ele já vem aqui, ó. E já criou um nome de transmissão e um URL aqui. Tá? Um comando. Esses dois comandinhos é que você vai colocar no seu Tricaster. Você vai colocar na sua Matrox. Por exemplo, eu estou usando a Monarch HD. Vamos entrar aqui no stream dela. Vamos selecionar aqui. Já tem um... 1.280 por 720 aqui. Vou colocar o nome do servidor e o... Tá? Ó. O nome da URL e o stream name. Basta copiar e colar. Ó. Eu vou aqui copiar e colar. Ó. Aqui o comando. Vamos colar lá no... Aqui. Ó. O URL. Colei. Tá bom? E o stream name. E o stream name. Que é isso aqui. Prontinho. Eu já dou um apply. E simplesmente isso. Eu só vou... Aqui no meu caso, eu só vou pedir pra... Pra... Pra Monarch começar a streamar. Tá? Ela vai começar a fazer o stream com base nesse evento. Ela vai mandar streamar. Vamos entrar aqui em control. Mandar streamar. Então, mandei streamar. Vamos lá no YouTube. Na sala de controle ao vivo. Tá? Ela vai ter que começar a receber meu stream aqui, ó. Tá? A minha placa já está streamando, ó. Já recebeu o sinal. Muito bem. Eu vou... Simplesmente... Posso mandar visualizar. Aqui. E mandar iniciar a transmissão. Tá? Estamos ao vivo. Tá? Claro que eu poderia ter determinado até um horário pra início da minha transmissão. Tá bom? Eu simplesmente criei e já comecei a streamar. Mas você poderia responder lá com um horário pra estartar isso. De qualquer forma, você tem que mandar iniciar a sua transmissão aqui. E você tem aqui a exibição pública. O que que tá sendo transmitido aqui, ó. Exatamente. Eu estou ao vivo e transmitindo aqui. Deixa eu aparecer aqui nesse vídeo, né? Olha, eu aqui. Então, é só isso. É só isso. Essa forma de criar um evento ao vivo. Estou ao vivo no YouTube transmitindo esse passo a passo pra vocês. Esse foi o procedimento aí de transmissão. Como vocês viram, muito simples, né? Como transmitir um evento ao vivo. Eu me utilizei da Monarch HD. Mas se eu tivesse com o TriCastro, o procedimento seria o mesmo. É apenas a criação da URL e o stream name que mandam. E no caso do TriCastro, eu recomendo você... Fica mais fácil você operar através de um outro computador, criar o evento e digitar nele. Mas também daria pra fazer no próprio TriCastro. Eu, particularmente, prefiro de um outro computador pra controlar a transmissão. No caso aqui, como eu estou numa Monarch integrada aqui nesse sistema, fica mais prático pra mim. Eu posso ter todas as janelinhas abertas ao mesmo tempo e controlar e copiar e colar os comandos. Mas é só isso. Tá bom? Muito bem. Espero que tenham gostado aí da nossa dica de hoje. Fica ligado que a próxima dica é como fazer evento no Facebook, que é a segunda solicitação em ordem do nosso suporte. Muita gente querendo fazer evento ao vivo no YouTube e, em segundo lugar, no Facebook. E tá crescendo o número de pessoas querendo fazer transmissão no Facebook. Fica ligado. Então, até o próximo vídeo de dicas da Sigma.